Música Hey meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo ao Venglore Inscrito Venglorioso dá like e antes do vídeo carregar Então desce aqui em baixo e desce já o seu joinha No final desse vídeo vai ter uma enquete onde você poderá votar na melhor jogada desse vídeo Se for novo no canal antes de tudo clique aqui em baixo no botão inscrever-se Assim você não perderá nenhuma futura novidade A próxima jogada de hoje foi do inscrito Matheus Soares Ele estava sozinho enfrentando dois adversários Precisou recuar mas não parou de atacar causou muito dano no oso até abatê-lo Logo em seguida o Skaf se aproximou ele deixou uma névoa e com um cálculo preciso olha o que ele fez Meu Deus que linda eliminação o Skaf estava com a vida cheia A segunda jogada de hoje foi do inscrito Julian Reis Ele avançou junto com o Flick e é pra cima dos adversários Conseguiu eliminar o suporte e logo em seguida partiu pra cima da gunha e conseguiu sua dupla eliminação E com um cálculo preciso com sua ultimate conseguiu a tripla eliminação abatendo a Celeste A terceira jogada de hoje foi do inscrito Kraken A Kraken estava sendo capturada quando ele utilizou a ultimate e roubou a Kraken no momento exato Ele voltou e confrontou os três adversários causando muito dano com sua primeira habilidade Já que a Cache era CP Ele manteve distância estratégica e conseguiu sua primeira eliminação em cima do Black Logo em seguida ele eliminou o Lance mas não parou por aí Usou seu modo futivo se aproximou da Cache ou da equipa adversária e conseguiu abatê-la e tá aí tripla eliminação A quarta jogada de hoje foi do inscrito Tomin Castro Ele ficou sozinho confrontando os três adversários porque sua equipe foi eliminada Com uma belíssima ultimate ele conseguiu abater o Kerry da equipe adversária Utilizou a bota e partiu pra cima dos outros dois Abateu o suporte e ficou sozinho no 1 contra 1 contra o Idris Ele não recorreu e continuou atacando a todo momento até conseguir a tripla eliminação A quinta e última jogada de hoje foi do inscrito Pedro Leonardo Olha o que esse garotinho fez com essa Cache ou CP Meu Deus do céu que jogada absurda meus queridos E não acaba por aí Segura agora essa ultimate Que isso que jogada maravilhosa E aí, na sua opinião qual foi a melhor jogada? Volte na enquete que está aparecendo no card nesse momento e comente aqui abaixo sobre Se você for novo no canal, desce aqui embaixo e clique no botão inscrever-se Curtiu o vídeo? Então deixe seu joinha Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos de bem-glória aqui para o canal Muito obrigado de coração por ter assistido o vídeo até aqui Até a próxima Nos vemos em Halseon Fold Tchau Tchau Tchau